Tudo bom pessoal do Youtube, eu sou Mauro Alves, canal Prefeitura da Natureza Mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês, pra honra, glória Toda exaltação em nome desse Deus maravilhoso que é o nosso Pai, Criador do céu e da terra E dessa natureza maravilhosa que possamos ver com nossos próprios olhos Então pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo aí Com muitas informações que as pessoas precisam saber Para cultivar mamão no vaso, em sua casa Pessoal, eu descobri uma técnica nova para produzir mamão no vaso Ele produz no vaso de 45 litros pessoal, é isso mesmo Então hoje eu quero mostrar o primeiro passo que vocês precisam saber Para ter um mamão no vaso Primeiramente nós vamos começar por onde? Pelo começo de tudo pessoal, de como primeiramente está plantando mamão Esse vai ser o primeiro passo, é o primeiro vídeo, vai ter o segundo vídeo com o segundo passo Com o terceiro passo e já o quarto passo que vai ser a colheita no vaso de 45 litros pessoal Então quem quiser estar acompanhando todos esses vídeos desde o começo do processo até o final É só se inscrever aí no meu canal, dá aquele joinha como gostou Compartilha para que muitas pessoas venham conhecer aí o meu canal né pessoal Porque primeiramente ele cresce a todos os dias Mas graças a Deus e graças a todos vocês aí A todos vocês que dão essa força Então pessoal, vamos começar lá no começo De como está plantando o mamão Qual o mamão que eu aconselho a plantar pessoal? O mamão papaya Por que Mauro você aconselha a plantar o mamão papaya? Porque existe o mamão fêmea e o mamão macho Se você plantar o macho, você sai no prejuízo Porque o macho dá uma mãozinha pequenininha E ainda dá aquela corda que não produz o que? Exatamente como ele deveria produzir Tem o mamão fêmea e o hemafrodita pessoal Que são os dois sexos Então o mamão papaya ele tem uma vantagem Porque ele só sai a fêmea ou o hemafrodita Então pessoal, você já está na vantagem de um Por que? Porque outras qualidades de mamão ainda correm o risco De nascer a fêmea, a hemafrodita e o macho Então qual é o mais interessante para a gente? É o hemafrodita Por isso que nós não vamos plantar apenas uma semente de mamão Vamos plantar várias E para a gente ter mais ou menos A gente planta aí três Ó, se plantar de outra qualidade Ia dar três por um Vamos supor, a gente plantar três pé Às vezes três pé Para nascer um hemafrodita pessoal Então já com o mamão papaya A gente pode ter uma chance maior De nascer o hemafrodita A gente tem um a mais né pessoal Porque o macho ele não sai no mamão papaya Então o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos estar cortando o mamão E retirando as sementes Pessoal, eu só retiro daqui Onde vocês estão vendo essa faca Para baixo E vocês vão colocar ela Num pote para secar Num período de 24 horas Na sombra pessoal E elas vão ficar assim ó Dessa forma aqui que você está vendo na minha mão Ela sequinha A polpa vai soltar Não tem perigo nenhum Dela estar apodrecendo Aqui nós vamos preparar um substrato Que é terra vermelha Estervo de galinha E areia de construção Para que pessoal? Porque o estervo de galinha Ele tem Contém vários nutrientes Que a planta precisa Então quando ela germinar Ela vai germinar com a certa força Vai ter um desenvolvimento maior Então é isso que nós precisamos entender Aqui nós vamos colocar as sementes Uma um pouco distante da outra Nunca colocar uma perto demais da outra Porque na hora que acontecer pessoal A germinação O que acontece? Ela vai atrapalhar O desenvolvimento das mudas Entenderam? Depois nós vamos mostrar A época certa do transplante Que vai ser a segunda parte De como plantar mamão no vaso Depois vai ter a terceira parte né Que vai ser a poda Uma poda que nós vamos fazer aí Aonde mal? Aonde ainda eu não posso revelar É o que vocês vão aprender Se vocês assistirem todos os passos dos vídeos Então pessoal Eu coloquei aqui as sementes Uma distante da outra O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo substrato Bem levinho Como vocês podem estar vendo aqui E vou jogar por cima Uma camada Aproximadamente pessoal De um centímetro Não precisa ser mais que isso Porque pode atrapalhar Na germinação da semente E o que nós vamos fazer agora pessoal? De ter colocado Essa camada aqui De apenas um centímetro Para tampar as sementes Nós vamos precisar De um regador Ou de alguma coisa assim Eu furei o litro aqui nas pontas Para servir como regador E vamos estar molhando Aqui esse substrato pessoal Que é facinho de fazer Mauro Por que você fala tanto No esterro de galinha? As vezes tem muitas pessoas Que me perguntam isso Sabe por qual motivo pessoal? Eu prefiro o esterro da galinha Porque ele é mais rico Em nutrientes Do que o de gado E ele não corre o risco De nascer aquele monte de mato Em volta do vaso Por que pessoal? Porque acontece O de gado Ele contém menos nutrientes E ele ainda nasce Um monte de mato No seu vaso Que não é legal Para a sua planta Porque fica matinhos Disputando nutrientes Com a sua planta Então pessoal Aqui nós vamos deixar Eu deixo na parte da manhã De sete da manhã A meio dia no sol E molho todos os dias Na parte da tarde De oito a treze dias Vai haver a germinação Do mamão Então isso pessoal É o primeiro passo Que nós temos que aprender Para ter um pé de mamão Que com seis a oito meses Ele começa a produzir Num vaso de quarenta e cinco litros E você colhe o mamão Num vaso de quarenta e cinco litros Vai ser a técnica Que eu vou mostrando para vocês aí Com o decorrer do tempo Então pessoal Quem quiser estar fazendo aí Me acompanha junto aqui Vão fazer junto comigo Passo a passo Período após período Para a gente ter Várias informações aí Hoje através desse vídeo Eu quero trazer mais um vídeo Para vocês né Que é a segunda parte Ou seja O segundo vídeo De como está plantando E está colhendo mamão Em um vaso de quarenta litros Já teve o primeiro vídeo Que foi a germinação E teve algumas explicações Sobre qual mamão plantar Que é o papaya Por que o mamão papaya Que você escolheu Mauro Porque o mamão papaya Não existe na variedade dele O mamão macho É só a fêmea Ou o hemafrodita Então você não tem Não corre o risco De produzir o mamão macho Quando você planta o papaya Por isso que nós escolhemos O mamão papaya Então o primeiro vídeo Foi sobre a germinação O segundo vídeo Vai ser a hora ideal Para transplantar Para outro saco de terra E também sobre A adubação correta É o que eu vou estar explicando Para vocês agora Pessoal Se vocês quiserem Mais informações Sobre mamão em vaso Sobre qualquer tipo de frutífera Sobre adubação Substrato É só ir lá no meu blog www.aproveitandoanatureza.com.br Ou se não Eu vou deixar também na descrição E no primeiro comentário Deste vídeo pessoal Então vamos lá Para vocês ir acompanhando Agora passo a passo A muda do mamão Quando a gente for transplantar ela Ela tem que estar assim Pelo menos Que eu vou falar para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folhinhas Duas vai nascer aqui agora E duas aqui também pessoal É o tamanho ideal Para transplantar Então nós vamos tirar ele daqui Sem estar quebrando As raízes pessoal Isso é muito importante Nunca quebre as raízes do mamão Esse é o segundo vídeo pessoal Mauro Qual que vai ser o terceiro vídeo? O terceiro vídeo vai ser Sobre a poda das raízes E transplantando para o vaso De 40 litros E outra adubação pessoal E o quarto vídeo vai ser A colheita do mamão Mauro Qual substrato Eu devo colocar Nesse saquinho de terra? Aqui pessoal Tem três medidas De terra vermelha Uma medida de esterro de galinha Uma medida De cinza de queimada Não necessita mais Do que isso pessoal Então deixa eu tirar Um pouco de terra aqui Que eu coloquei Muita né pessoal Para mim está Acomodando Aqui A nossa muda de mamão Então vamos lá Depois de acomodada Nós vamos cobrir Aqui né pessoal Ó Como vocês podem ver Para ela ficar bem Acomodada Dentro do saquinho De terra Agora Qual adubo Eu vou precisar Desse adubo aqui Granulado Que vocês estão vendo Pessoal É o NPK 10, 10, 10 Por que que eu Escolho o NPK 10, 10, 10 Porque ele desenvolve A planta bem Ou seja Não tem nutriente A mais E nem a menos É 10 de nitrogênio 10 de fósforo E 10 de potássio O que que eu vou fazer Eu vou vir aqui Vou pegar Uma quantidade Como essa Que vocês estão vendo Aqui na colher E eu vou fazer Aqui com o dedo Na borda Do vaso Pessoal Nunca plante Nunca coloque Perca da raiz Sempre assim Em volta do vaso Depois aqui agora É só A gente cobrir Por que mano Você fez adubação Com o 10, 10, 10 Deixa eu explicar Para vocês Quanto tempo Que vai ficar A sua mura de mamão Nesse saquinho Por dois meses Pessoal Por que O NPK 10, 10, 10 Ele vai fazer O efeito Durante dois meses Agora nós vamos Deixar essa muda Vamos molhar Todos os dias Pegar Cinco horas De sol Por dia Preferencialmente Na parte da manhã Já é o necessário Para o desenvolvimento Excelente Do mamão A outra muda Eu vou transplantar Depois Senão vai prolongar Muito o vídeo Pessoal Então Essa é a segunda parte Quem quiser assistir A terceira parte É só se inscrever No canal Quem gostou Desse vídeo Dá aquele joinha Como gostou Compartilha E que Deus abençoe A todos Então Estamos na série Hoje É o terceiro vídeo De como Está plantando Mamão Em um vaso De 40 litros E está colhendo Mamão Dentro deste vaso É o que eu vou explicar Agora para vocês Já teve o primeiro E o segundo vídeo Esse é o terceiro vídeo De como plantar E colher mamão Em vasos Então Para quem acompanhou O segundo vídeo Nós fizemos O transplante Da sementeira Para o saquinho Então Agora tem exatamente 62 dias Que foi feito O transplante Da sementeira Para o saquinho E aqui está O tamanho dele Eu já tirei do saquinho Para não demorar Muito o vídeo Não prolongar Ele demais Agora O que nós vamos precisar Nós vamos precisar Para estar plantando Este mamão Um vaso De 45 litros Ou 40 litros Como vocês podem ver Mas o que Que vocês vão precisar Vocês vão precisar De 3 medidas De terra vermelha Uma medida De terra Adubada A minha Eu pego diretamente No curral Algumas pessoas Falam assim Mauro Eu moro na cidade grande E não tenho acesso A um curral Você vai comprar Dois pacotinhos Daqueles De 2 quilos Da terra Adubada E você vai colocar Mais uma medida De estergo De galinha Ou de gado Aqui eu coloquei O de gado Justamente porque Já tem também A terra Adubada Agora outra coisa Que vocês vão precisar De um potinho Como este daqui De aproximadamente 250 gramas De calcário E você vai misturar O calcário Com este substrato Porque o calcário Ele vai tirar Ajudar A retirar A acidez Do solo Agora pessoal O que nós vamos fazer Nós vamos estar Transplantando Essa muda Aqui Para o vaso Eu vou estar Pausando o vídeo Porque eu estou gravando Com uma mão só Depois de transplantada Estarei voltando E voltando Aqui agora Pessoal Com a muda Já transplantada Para o vaso Como vocês podem ver Olha só Muitas pessoas Me perguntam Mauro Por que você não Coloca a muda No meio do vaso Corretamente Porque quando eu Vou fazer A adubação Para ficar O máximo Longe daqui Do tronco Para não prejudicar Em nada A planta Mauro Eu coloco algum Tipo de adubo Agora não Porque a terra Adubada E o estergo De gado Ou galinha Já vai suprir Alguns nutrientes Que sua planta Necessita Quanto que eu vou Colocar o adubo Daqui Trinta e cinco Dias Aproximadamente Nós vamos fazer Uma adubação E eu vou estar Fazendo um outro Vídeo Com essa Adubação Esse é o terceiro Vídeo De como plantar O mamão Em vaso E colher mamão No vaso Então já teve O primeiro E o segundo Quem quiser Assistir Eu vou estar deixando Na descrição E no primeiro comentário Os links Dos dois vídeos Esse é o terceiro vídeo E teremos o quarto vídeo Que é A adubação Correta E como cuidar Do mamão Até quando ele chegar A sua produção Que ele demora Aproximadamente Uns oito meses Para produzir Então ele já tem Aproximadamente Quer ver? Ele foi plantado Ele germinou Desgerminado Ele ficou Vinte e cinco dias Na sementeira Depois foi transplantado Depois de sessenta e dois dias Agora Que ele foi colocado No vaso Então Os cuidados Que nós devemos ter Sol Sol pleno No mamão E água Pessoal Tem que molhar Porque ele está no vaso Uma hora Você tem um terreno Um quintal Porque você não planta Diretamente no chão Porque eu acho Mais bonito É maravilhosa Hoje eu quero trazer Um vídeo Muito importante Para vocês É sobre a série De como plantar E colher mamão Em vasos De quarenta e cinco litros Então Este é o quarto Vídeo da série Pessoal Quem não acompanhou O primeiro O segundo E o terceiro vídeo E quer acompanhar É só você ir no primeiro Comentário Deste vídeo Que vai trazer lá Os links Para o primeiro Para o segundo E também Para o terceiro vídeo Então hoje É o quarto vídeo Eu vou ensinar A vocês Como adubar Corretamente O seu pé De mamão No vaso Olhem só Reparem bem Ele começou A engrossar Pessoal Já está bem Grossinho E está bem Desenvolvido Como vocês podem ver Bem bonito Forte E vigoroso Então vamos lá Pessoal Primeiro A coisa que nós vamos precisar É este adubo aqui É o NPK 10 10 10 NPK 10 de nitrogênio 10 de fósforo E 10 de potássio Por que que eu uso ele Eu gosto de usar ele Na fase que a planta Ainda está Em desenvolvimento Pelo seguinte motivo Ele contém os nutrientes Por igual Então Ele não joga Nem a mais E nem a menos Em sua planta Ele joga os nutrientes Por igual E qual outro Que eu vou precisar Disso daqui pessoal Da cinza da queimada Por que a cinza da queimada Ela é rica Em potássio Olha só O que eu quero explicar Para vocês O potássio Ele é tanto Responsável Para fortalecer As raízes Da sua planta Você vai ter Uma planta Mais forte Uma planta Com desenvolvimento Mais rápido Uma planta O potássio Também é responsável Pelo seguramento Do fruto no pé Pelo desenvolvimento Do fruto E também A maturação Então Se você começar A colocar o potássio Que é a cinza da queimada Na planta Já pequena O que acontece Quando ela começar A produzir O solo Já vai estar rico Em potássio Então Não vai ter O problema De cair frutos No chão De frutos Mal desenvolvidos Com má Formação Vamos lá É o que eu quero Ensinar para vocês Agora O que vocês vão fazer Vocês vão agora Adubar Vocês vão fazer Primeiro Uma cova Aqui ó De fora a fora Eu vou fazer Eu estou fazendo O vídeo Com uma mão só Depois de ter feito Aqui né pessoal A cova Em volta Em volta Em volta do vaso Nunca perto Da raiz Porque O adubo mineral Que é o NPK 10, 10, 10 Ele pode estar Queimando As raízes Da sua planta Atrapalhando O desenvolvimento Dela Então vocês vão Vim aqui ó Qual a quantidade Mauro São duas colheres De sopa Pessoal Não mais São duas Colheres De sopa Que vocês vão Colocar Aqui ó Ao redor Da planta E agora a cinza Queimada Qual a quantidade De cinza De queimada Que tem aqui Tem duas mãos Pessoal Essa cinza Deixa eu falar Para vocês Isso é folha Seca Queimada Madeiras De floresta Que nunca receberam O tratamento Químico Nem nada Para ter o que Um melhor desenvolvimento Para a sua planta Você colocou aqui ó Agora você vai Vim e está Tampando Com a própria Terra Para não correr O risco Da cinza Quando for Molhar Ela sair Ela escorrer Fora do vaso Então a sua planta Vai estar Absorvendo Esses dois produtos Que é o NPK 10-10-10 E também a cinza De queimada Para um melhor Desenvolvimento E para o fortalecimento Da planta Então pessoal É isso daí Este é o quarto Vídeo De como plantar E colher mamão Em um vaso De 45 litros Vamos esperar Os outros vídeos Quem já está fazendo Vai acompanhando E vai seguindo As dicas Que vai dar super certo Sejam todos Bem vindos Ao meu canal E aquela dali É a minha filha Annalise Dá tchau pessoal Do Youtube Annalise Então pessoal Hoje eu quero trazer Mais um vídeo Da série De como plantar E colher Mamão No vaso Já teve o primeiro vídeo Que é Como semear o mamão Qual mamão O tipo Escolher Como escolher As sementes Corretas Que foi O primeiro vídeo Como escolher A semente Correta E o mamão Correto Para ser Cultivado No vaso O segundo vídeo Foi o transplante Para um substrato Correto Com a adubação Se você não assistiu Esses dois vídeos É só você ir na descrição Desse vídeo E também no primeiro Comentário Desse vídeo Que eu deixarei Os dois links Para você aprender Corretamente Ele fica Não muito grande Pessoal No vaso Ele fica bonito E ele carrega De mamão Olha só aqui Para vocês verem Como que é Esse pé de mamão Agora Nesse terceiro vídeo Aqui agora Pessoal Eu vou ensinar Para vocês Como fazer A adubação Correta Pode ver Que já está Engrossando bastante O tronco Tem aproximadamente Uns quatro meses Que eu fiz O plantio Desse mamoeiro No vaso E agora Nós vamos fazer A adubação Correta Tanto A orgânica Como A mineral A orgânica Eu já fiz Ela para não Atrasar Demais o vídeo O que eu utilizo 250 gramas De esterco De galinha E aproximadamente Seis colheres De sopa De cinza De queimada E olha só Pessoal Hoje Eu quero trazer Para vocês Uma dica Muito importante Para quem quer Ter um pé de mamão Produzindo No vaso Olha só O que eu vou fazer Hoje É a poda Do pé de mamão A poda Já foi realizada Olha aqui Para vocês verem A poda Foi realizada Aqui já não nasce Mais nada Para cima E olha só Nas laterais Que eu quero mostrar Para vocês Agora Olha só A quantidade De brotos Que está vindo Para vocês verem Então O broto já está vindo Com bastante força Aqui nós Estamos vendo Que está com o que? Com pouca terra A terra do vaso Abaixou Então lá em cima Não sei se dá Para vocês verem Debaixo da casa Eu tenho Humus de minhoca Que eu mesmo Cultivo Como que fala? Crio as minhocas E tiro o humus Então eu vou estar Colocando Humus de minhoca Aqui Como é feita A poda do mamoeiro Para se produzir No vaso Aqui nós temos Um vaso Ele tem 45 litros Ó A poda Foi aqui ó Para vocês verem A altura Aqui eram as folhas Do mamão E a poda Foi realizada Justamente Aqui ó Bem rente As folhas Assim que tem que ser Feito a poda Nós colocamos Canela em pó Para não deixar Fungus Entrar Por causa do corte Feito Colocamos uma sacola Deixamos a sacola Por aproximadamente 3 a 5 dias Para não entrar água Nem nada disso Para que não apodreça O seu pé de mamão E olha só A brotação nova Que está vindo Então Eu vou fazer Outro vídeo Gravando Qual os galhos Que devemos Deixar No seu pé De mamão Depois da poda Realizada Muitos pensam Assim ó Esse pé de mamão Do Mauro Está na terra Ele está encravado Na terra Não pessoal Ó Eu só fiz Esse buraquinho Aqui Pode ver Que a raiz Dele Não saiu Do vaso Eu só fiz Esse buraco Só porque Aqui É Como que fala É descida Então se não fizer Quando chove O vaso rola Cai lá embaixo E você Acaba perdendo A sua planta Então pessoal É isso daí Como dizem No título do vídeo Nunca mais Compre Mamão Em supermercado Hortifruti Quitanda Ou até mesmo Em uma feirinha livre E também Nunca mais Plante Um pé de mamão Em sua casa Sem antes Você assistir Esse vídeo Aqui por completo Por qual motivo Eu vou te ensinar Como cultivar Mamão No vaso Desde o início Até o final Aqui pessoal Que pra vocês Verem É um pé de mamão Plantado num vaso De 35 litros E olha só Aqui Ele já começando A florir Pessoal Então É muito gratificante Mesmo Você ter Um pé de mamão Frutificando No vaso Olha só pessoal Como fazer O início Do plantio Você deve escolher O mamão Papaya Porque Todos os outros Tipos de mamão Ele tem O mamão Macho O mamão Fêmea E o Hemafrodita Então é o Hemafrodita Que vem produzir Os frutos Pessoal Então olha só Pra vocês Verem O mamão Papai Papaya Ele não tem O macho Então você já Sai na vantagem Porque só tem A fêmea E o Hemafrodita Você vai abrir O mamão Vai tirar A semente Dele E vai secar Deixando secar Na sombra Aproximadamente Dois dias E depois Você vai Samear Ele assim Num solo Igual esse daqui Mais ou menos Ou uma terra Adubada Ou pode utilizar Também O humus De minhoca Vai fazer Um buraquinho Com o dedo Colocar a semente E tampar Com um centímetro Do substrato Pessoal Então olha só Você vai molhar Essa semente Todos os dias Na parte da manhã Ou da tarde E vai deixar Ela tomar Pelo menos Cinco horas De sol Diários Pessoal Então olha só Com aproximadamente Dez A quinze dias Vai ocorrer A germinação Da semente Do mamão Então depois Que ocorrer A germinação Depois de aproximadamente Trinta e cinco A quarenta e cinco A cinquenta dias Você já pode Transplantar Ele para um local Definitivo Como escolher O melhor substrato Para colocar o mamão Olha só pessoal Eu coloco Três medidas De terra vermelha Ou preta Uma medida De esterco De galinha Ou de gado Se você não tiver De galinha Bem curtido E também Utilizo Meia medida De cinza De queimada E também Utilizo Cento e cinquenta Gramas De calcário Para um vaso Desse tamanho De trinta e cinco Litros Então pessoal Você vai fazer Essa mistura Do substrato Vai molhar Vai molhar Ele por três Dias no vaso E vai Transplantar A sua Mura de mamão Vai deixar Ela em sol Pleno Porque o mamão Ele adora Sol pleno Pessoal Com aproximadamente Mais ou menos De três em três meses Você vai só Adubar A planta Olha só Aqui você vai Colocar Uma colher de sopa Aqui outra Duas Aqui outra Três Aqui outra Quatro E aqui outra Cinco Cinco colheres De sopa Do NPK 10, 10, 10 250 gramas Do esterro De galinha Ou de gado E aproximadamente Aí Umas cinquenta gramas Da cinza De queimada Pra que isso? Porque a cinza De queimada Ela é muito importante Para o pé de mamão Olha só Pessoal Ela é rica Em potássio O potássio Ele é Responsável Por segurar A flor E o fruto Ele é responsável Pelo desenvolvimento E a maduração Do fruto Então você vai adubar De três em três meses Com adubação Orgânica E também A mineral E vai deixar O pé de mamão Em sol pleno E olha só Pessoal Como ele tem Aqui Ele tem Bastante raízes Você vai ter Que estar aguando Estar aguando Todos os dias O seu pé de mamão No vaso Com oito meses Ele começa A frutificar Quando ele tiver Grandinho Se você quiser Deixar ele pequeno Você pode fazer Igual eu fiz aqui Podar O seu pé de mamão É só cortar Ele mesmo Colocar uma saca Plástica Em cima Para não molhar Se chover Caso chover Por dois a três dias Depois pode tirar A saca E assim pessoal Quando você faz A poda O pé se renova Ou seja Se renovou Aqui E já vem Com uma excelente Floração Então quando esse pé De mamão Ele tiver Com frutos Pessoal Eu vou estar Fazendo um novo Vídeo dele E também Quando ele tiver Com os frutos Eu farei um novo Vídeo E também pessoal No dia da colheita Desses frutos Eu estarei Fazendo um D Por L